Mas isso é uma maravilha. O excelentíssimo senhor Marquês da Miséria estaria disposto a casar-se comigo? Acontece, porém, que se ele quisesse, haveria uma pequena dificuldade. Eu não quereria. Gosto do assado, não da fumaça. Se tivesse casado com todos aqueles que queriam, os que assim diziam, a essas horas isso aqui estaria cheio de maridos. Todos se apaixonam, todos me desejam, todos correm atrás de mim. E muitos, muitos falam até em casamento. É. Só esse tal de cavaleiro de ripa frata, esse urso selvagem, é o único hóspede daqui que não gosta de conversar comigo. Eu não digo que todos tenham que se apaixonar, mas desprezar-me. Ah, não. Isso não. Isso, isso me dá uma raiva. Inimigo das mulheres? Não gosta delas? Desgraçado. Evidentemente, ainda não encontrou uma mulher que o soubesse puxar pelo nariz. Mas vai achá-la? Ah, se vai. É com esses sujeitos que fico terrível. Os que suspiram por mim, logo me enjoo. Todo o meu prazer consiste em saber que os outros me adoram, me desejam, me obedecem. A nobreza não se adapta à minha pessoa. A riqueza não me agrada. Não me agrada. Eu gosto mesmo de zombar dessas caricaturas de amantes desesperados. E vou usar de todas as armas para derrotar e espizinhar esses corações bárbaros e selvagens que nos hostilizam a nós, as mulheres, que somos a melhor coisa produzida na Terra pela Mãe Natureza.